A temporada de 2024 ainda não terminou para o Pato Futsal. O time segue treinando para concluir a primeira fase da Liga Nacional e do Campeonato Paranaense. Mas a diretoria já vem trabalhando visando o futuro. Após as renovações do Pivoton e o Alas Remarques, o clube anunciou que o goleiro Johnny teve o contrato renovado até dezembro de 2026. Estou muito feliz em poder ter renovado mais dois anos, ficar aqui em Pato Branco, jogar no Pato Futsal, uma cidade que me abraçou. Então tenho muita identificação com o Pato Branco, com o time do Pato Futsal. Agradeço a toda a diretoria por poder confiar mais dois anos no meu trabalho. E é isso aí, agora é foco, foco total nos campeonatos que a gente tem para disputar ainda esse ano. Líder, artilheiro e campeão. O Camisa 1 não imaginava essa história quando foi convidado lá em 2018 para jogar no Pato. Eu só tenho que agradecer lá na minha primeira passagem aqui no Pato foi graças ao Lacerda, que me trouxe aqui para o Pato Futsal em 2018. Então tenho que agradecer muito a ele e àqueles diretores que estavam naquela época, que confiaram em mim. E as coisas foram acontecendo e quando a gente viu já era campeão da Liga naquele primeiro ano, e depois bicampeão, campeão do Tessa Brasil. E aí a história aconteceu e eu só tenho que agradecer por essa identificação que a gente teve aqui na cidade de Pato Branco. Ao longo da carreira, Johnny também defendeu equipes de Santa Catarina e São Paulo. Mas criou identidade por aqui. Sobre o fim da carreira, ainda não colocou prazo. Eu já estou com 39 anos, mas eu vou falar para ti que sinceramente eu não senti realidade ainda. Eu sou um cara que muitos me conhecem e sabem que eu me cuido muito, estou sempre procurando cuidar do meu corpo, sei que o meu corpo é a minha empresa, então tenho que estar sempre cuidando do meu corpo, buscando sempre o melhor, para estar sempre rendendo as melhores condições para o Pato Futsal. O Pato Futsal também confirmou a renovação do técnico Betinho. O comandante ainda tem metas para 2024, mas cita a importância de programar 2025. A temporada 2024 está em pleno vapor, nós temos competições, temos os objetivos, e ao mesmo tempo a gente já tem que montar 2025. Então, mais uma confirmação, o Johnny, um dos melhores goleiros do Brasil, campeonismo aqui no Pato, histórico, nosso capitão. A gente fica muito feliz e a gente espera que quanto antes a diretoria possa confirmar outros nomes também, porque o trabalho está sendo feito nos bastidores. Obviamente que são várias situações que acontecem, né? De negociar com o empresário, negociar com os atletas, né? Alguns atletas aí já estão acertados, né? Que é o caso do Tom, o caso do Zé Max, agora o Johnny. E a gente espera que quanto antes aí a grande maioria renove, que é um objetivo do Pato aí também, porque a gente tem uma temporada já organizada e não começa do zero, que é a parte mais difícil de uma equipe. Enquadra o Tibi foca o jogo desta quinta-feira contra o Foz Cataratas. O confronto será no Dolivar Lavarda, às 20h05.